Salve galera, Walter aqui na área, seja muito bem vindo ao meu canal Se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal E pra você acompanhar os vídeos que eu vou tá trazendo E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá a minha motoca Né, eu fiz a compra de... Nossa, velho Eu comprei É... o retrovisor da minha motoca, só que Eu acho que eu não fiquei 10 minutos com ele Novo Você acredita nisso? Que eu fui sair, fui cortar o busão, já dei logo uma pancada, já quase caí Se liga na trinca que deu no retrovisor Eu acho que esse retrovisor ia dar 160 Né, mas não sei, velho Acho que eu vou trocar porque eles são muito mais largos que o guidão, tá vendo? E porra, toda hora eu tô dando uma cepada Hoje mesmo eu já dei uma cepada num carro Primeiro foi num busão, agora foi num carro Então não sei, velho Eu tô pensando, né, eu queria até ajudar de vocês Eu tô pensando em colocar um Que ele... Dá pra você, tipo, quebrar ele pra dentro Se eu não me engano é o retrovisor da XT Que dá pra fazer esse esquema Não sei se é o da XT ou da F800 Não sei, inclusive peço até a ajuda de vocês Pra mim tá... Tá modificando porque senão, velho Todo dia eu vou dar uma pancada até quebrar os dois E o pior é que, por exemplo, do jeito que ele tá aqui trincado Você já toma logo uma multa pra ficar ligeiro Entendeu? Isso que é foda Então não sei, velho Então é isso, mano Eu tenho que trocar esse o quanto antes Tenho que trocar esse pneu também que tá careca Parecendo a cabeça do meu pai E é isso, velho Trocar o pneu Óbvio, ela precisa de um avão também Coitada Tá cansada pra caramba E, por exemplo, galera Eu comprei um jaco da... Da LS2 Comprei um jaco da Califórnia Meu jaco pesadão Bonitão Vou até mostrar pra vocês Porra, vocês não sabem o que eu fiz, velho Tá eu lá de boa Indo trampar E eu senti Que a moto tava jogando muito a traseira E sempre quando ela tá assim Porque o pneu dela tá murcho Aí foi mesmo Fui encher o pneu Chegando no trampo Eu tirei o jaco Olhei no braço O jaco todo fudido Eu falei, mano Que porra é essa? O que aconteceu? Resumindo Fui encher o pneu Não prestei atenção Porra, meti a manga O cotovelo No escapamento E queimei o jaco Vai vendo Vou mostrar pra vocês Deixa eu achar aqui Meu, olha isso Puta que pariu Estrupei o jaco Isso no segundo dia Eu quebrei o retrovisor no primeiro E o jaco Eu queimei no segundo dia Que beleza, né? Que beleza Mas é isso Eu vou ver se eu consigo Sei lá Fazer um corre Pra pelo menos Trocar isso aqui, ó Porque, por exemplo Essa parte sai, entendeu? Desse jaco Essa parte aqui do braço sai Então, velho Eu vou fazer esse corre Pra conseguir Uma manga Do braço esquerdo Se não Vou usar assim Foda-se Tô nem aí pra porra nenhuma O importante é não passar frio Mas, meu O jaco é sensacional, velho Ele é, tipo, grossão Tá ligado? Aí tem uns bolsinhos internos aqui, ó Que eles são impermeáveis Ou resistentes à água Não sei Eu acho que é impermeável Pelo material mesmo, sabe? Tem esse bolsinho Aqui na lateral No braço O legal é que ele no escuro É se você bate um farol Tem Essas paradas aqui Que fica brilhando, né? Então O cara ganha você de longe Então, tipo Se o cara tiver de carro De caminhão Sei lá Ele vai ganhar você longe, né? Eles têm esses refletores Que é muito importante Porque motoqueiro, velho É Pô, a gente é pequenininho Tá ligado? Então se os caras Não ganham a gente, velho É muito perigoso, mano Então você tem que ter esses refletores Tem que sempre estar com cuidado Enfim Porque é foda Ainda mais à noite Comprei essas botinhas também Vai Toma As botinhas chiques, né? Bonitinhas, né? Paguei 100 conto Ela tem, tipo Aqui na frente É um material diferente Né? Pra não ficar zoando, né? Porque, porra Você toda hora mudando As marchas Você acaba zoando O sapato Eu, pelo menos Já perdi uns 2, 3 sapatos Por causa disso Preciso comprar chinelos novos também, ó O chão É do meu irmão Outra da minha mãe Olha que beleza Toda errada E é isso, galera Né? Vou fazer esse corre Pra arrumar O jaco E vou trocar o pneu Da minha moto Vou trocar o retrovisor Que, velho Quando a moto tiver Alinhadinha E passar esse frio Eu vou dar alto soleio com ela Não quero nem saber Vou parar lá em Estados Unidos Nova York Entendeu? Porque, velho Eu nunca desci com ela pra praia O pessoal fala que é loucura Descer com ela pra praia Porque ela é muito fraca, né? Ela é 125 cilindrado Eu quero que se foda Minha moto vai lá pra praia Se duvidar Eu vou até pra Pra litoral norte, tá? Que eu sou ruim Quero ver ela não chegar Mas é isso, galera Dê sugestões aí Do que eu posso fazer na minha moto Pra deixar ela mais daorinha Pra dar um talento nela Ó, eu tô pensando na possibilidade também De colocar um baúzinho nela Porque Eu tenho uma bolsa Né? Que eu coloco minhas coisas Só que Eu coloco muita coisa na bolsa, mano E a bolsa ficou toda fodida Toda rasgada Já até Convoquei a costureira Que mora aqui perto de casa Pra arrumar ela Deixei lá Pra ela tá reforçando a bolsa Mas ela Meu, precisa de um baúzinho Vou lançar logo uma churrasqueira Aqui atrás Mentei um baúzinho Aí dá pra, porra Colocar um micro-ondas Uma geladeira de boa Né? Levar pra todo lado Galera, então é isso Me dê sugestões aqui Do que eu posso fazer Né? Até mesmo em relação A manga Do Jaco da Califórnia Será que dá pra trocar, velho? Se você souber De algum lugar Deixa aqui na descrição Por favor Vai salvar demais E também em relação Os retrovisores Se você souber De algum retrovisor Que vai ficar maneiro Né? Que vai me ajudar Seja mais curto Que esse aqui Pra mim parar De ficar dando pancada Em buzão Em carro Entendeu? Você também deixa aqui Na descrição Que vai salvar demais Beleza, galera? Espero que vocês gostem Desse tipo de conteúdo Eu vou estar mostrando Mais coisas referentes Ao meu dia a dia Tá ligado? O que eu faço Todo dia mesmo Referente a trabalho Entrei em dieta agora Vou estar trazendo Pra vocês Tá bom? Espero que vocês gostem Do vídeo Tamo junto Valeu todo mundo Que tá fortalecendo É nóis E até a próxima Fui Tchau